Pronto Johnny, estamos ao vivo, tem algo a dizer sobre isso, chegue mais perto, não tem nada a dizer, vamos jogar, só deixa eu postar uns stories, você não gosta quando eu mando uma notificação para você, na hora que você vai clicar em alguma coisa, não, não tira da tela Johnny, vou tirar fotinho, não tirei foto, agora sim, eu que sou, ei, você que está controlando? Não, não Johnny, vamos no 150 para saber como é que é, não, bom, assim vai ficar mais fácil, eu acho, e ver quem que é o primeiro, que é o segundo, olha para lá, é mais fácil, Johnny, live na Twitch, Última live do ano, Johnny, aguente, ó, Não sei, muitas indecisões, Tá no 150 né, Queria ir com o carrinho de pelúcia, Cadê o carrinho de pelúcia? Ah, aqui, E um pneuzão, Cadê o pneuzão? Tá ótimo, Esses foi da Última, Aí, Esse aqui também foi da Última, eu acho, É, daí, quer dizer, não da Última, Esse aqui é, Esse é da Última e esse também, Aí é essa pedra e a lua que é a, Que saiu agora, A gente vai jogar tudo de novo, Porque eu não lembro mais como é que era, Ah, vamos? Não é, é rapidinho, Acelerações em Sydney, Nossa, eu não lembro, eu joguei, tipo, duas vezes essa aí, Olha a diferença de velocidade com os dois, Pega a nuvenzinha, Também, Os troços de voar não são iguais? Não? Até que eu só achei que era mais bonitinho, Só, Nossa, Ele fez uma curva totalmente zoada ali, Pra, tipo, Até, Não, 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 Ai, droga. Não, os 150 era o mais rápido antes, né? Oi, Ari! Aí, quando adicionaram 200, tudo mudou, né? Como é que você está, Ari? Eu sei que você está meio entediado. Vocês têm feito o que em casa, em minhas férias? Ai, é para esse lado agora. Oi, Tri! Como você está? Mano. Ai, que susto. Eu não conseguia ver nada. Johnny, você tem que me alcançar, Johnny. Tudo bem. Que bom, vocês também. Ai, pô. Eu deveria ter usado o meu negócio. That's great! Nossa, eu fui no mercado hoje, no mercado novo que abriu um atacadão, né? Onde era o Extra. Aí... É, onde era o Extra, agora é Açaí o nome do lugar. Açaí. É, Açaí, com S. Aí... Lá é igual o outro atacadão, assim. É muito bizarro. Tipo, é muito parecido. Bicho, eu tô muito confusa com essa pista. Todas são iguais, só que ali estavam só um pouquinho mais caros, algumas coisas, assim. Tava tão barato. E... Venci. Eu sou o Donkey Kong. Johnny é o Yoshi preto. Que perdeu. Ficou em quinto, Johnny. Sadness. Aí... Quando eu voltei, assim, eu tava com muita dor de cabeça, assim. Demais. Aí eu não sei se é por causa da vacina. Que eu tomei... Mas eu tomei na segunda-feira. Então eu achei meio tarde pra ter reação, sabe? Eu só fiquei com muita dor no braço. Porque eu tomei a Pfizer. Nossa, eu só tomei a Pfizer. Não tomei outras. Só fiquei com dor no braço de... Ai, você não consegue dormir em cima do braço que eu levava a vacina. Foi isso, assim. Eita. Aí, de tarde, eu peguei e fui fazer encomenda. E ainda fui no sacolão com meu pai, depois. E na padaria. E eu queria comprar sorvete, mas o sorvete teria que tava fechada, hein. Você tá no sacolão? Sim. Pudia ter ido com a gente no sacolão. Mas tava um calor pra andar na rua. E a gente foi no final da tarde porque tava muito quente. Eu tive que tomar um remédio pra dor de cabeça. Ah! Gente, eu não lembro dessa pista, joinha. A gente foi, né? Nossa, eu tô tão devagar. Carro. Dá pra usar uma motinha pra ir mais rápido. E as pistas, elas são maiores e dentes. Será? A gente tem que ir no 200, entendeu? Porque tem. Parece que a gente tá, tipo, só mostrando. É, não tá indo rápido. Gotta go fast. Teve uma abertura, Johnny. Exato. Não, eu tava observando você jogar bananas. Justamente pra jogar. Só que agora eu preciso acertar o Baby Luigi. Não, não vou precisar acertar. Vai virar o... O troço. Nossa, eu não tô nem fazendo drifting a nada. Tá meio triste, hein. Realmente, a gente vai ter que ir acelerado no 200 daí. Oi, André. Como é que você tá? Ai, droga. O que foi isso? Ai, o Baby Luigi. O Baby Luigi. Die. Queria esmagar ele, mas não vou. Tô fudão. Ai, você... Onde que você estava? Você tá invisível. Não, não creio. Eu não vi o Johnny. Ah, não é justo. Ele está invisível. Ele está invisível. Tem uma volta de tarde. É, o Johnny tá aqui, gente. Ó. Ele que é o Yoshi. Ele é meio sacanilha. Fui no shopping comprar uma bolsa. Ai, que chique. E fui no mercado também. Tá muito quente. É, eu não sei se por causa do calor que eu fiquei com dor de cabeça. Não sei o que rolou. Fiquei podre, assim. Mas eu não podia dormir, né. Eu tinha que fazer coisas. Então... Essa aqui é do Ier. É, essa aqui é do Ier. Essas aqui não são as pistas que saíram por último. Que eu lembro de ter ido nessa. Mas aquela do gelo que a gente estava antes... Eu não tenho memória de ter ido nela. Nem da do Sid, nem Laya, talvez. Porque eu lembro que ela mudava de sentido. Mas eu não lembro que pista que era que mudava de sentido. Eu lembro dessa parte aqui. Que é uma sacanagem isso aqui. Que a gente sempre cai nos cogumelos aqui. Não sei se eu tenho ninguém, não lembro. Aí vocês que vão escolher o próximo personagem que eu vou usar. O Jonny não sei se ele quer. Nossa. Então é que eu soltei a bomba. A bomba ia explodir em mim com o casco. E aí vai pra mim. E por cima. Ah, eles são de quantos poderes? Que outros? Quais? Mas quais que tinham no Ier? A gente podia ficar gigante ou foguete. Ah, ficar gigante. Mas tem um fogueiro. Ali, ó. Tem uma pessoa usando ali. É que era com mais frequência. Eu não sei. Aqui eu vejo o tempo todo as outras pessoas usando. Eu que nunca pego. É porque você não tá na cara de comprar isso. É, então. Acho que... Mas já aconteceu de você pegar uns poderes bem bons no segundo lugar. Mas é uma sacanagem também. É que tem uma porcentagem de sorte, né? Lá. Aí acontece. Irem! Quero vencer. Porque me sacanharam na outra. É, eu sou muito coitada. Tudo bem, dia calminha. Por aí. É, aqui tá quente. Não tá um absurdo de quente que nem no rio, né? Mas... Ai, ai. Nossa, até a sobrinha reconheceu o jogo. Tudo isso. Ah... Ela sofreu com os cubo-melhos. É, todo mundo sofre. Ó, eu vou de Inkling, então, na próxima. Rapariga Inkling? É a rapariga Inkling. Tem o rapaz, né? É rapaz? Ou é raparigo? Não é raparigo. Não existe rapariga. Ah, eu inventei agora, então. Se não existir, agora existe. Ah, é um sorvete. Gente, eu quero tanto tomar um sorvete. É essa que tem as físicas estranhas. É, que eu explico tudo isso. Ah, mas eu acho legal que é esquisito. Eu não sei. Deve ser um horror jogar online, mas... Ai, meu Deus. Já caí pra fora, né? Os caras, sei lá, eles quebram, pegam um pedaço do mapa e batem na sua cabeça e... E o que é o lugar? Nossa, o... Ah, é essa parte que é estranha, essa aqui. De... Quando você pula e aterriza, é estranho. Nossa, eu joguei o casco vermelho no cara e ele caiu na vista. Ele caiu na vista. Era o Baby Luigi. Não sei. Não tô vivendo nada. Ups. Nossa, é boa. Não, sabe quando, às vezes, a mancha fica bem no cantinho da tela? Podia ser esse momento. Ah, onde que eu tô? Ó, tem o segundo. Quem tá em primeiro? É o Johnny. É o Johnny. O que que tá ficando mal de fogo? Ai, vem. Johnny, volte aqui. Eu quero conversar. Quero ser... Nossa, eu vou bater. Ih, não deu certo na tua... Nossa, o que rolou? Agora eu percebi que ele faz pose de dois outros. Ele faz o Deb também. O Don't Come. É que a gente tá assistindo Jojo? Aí tudo é pose de Jojo agora. Ih, caiu pra fora. Não, mas ele... Ah, eu caguei tudo aqui. Só porque eu caí. Ele faz a pose do... Só porque eu caí rapidamente. Ah, vai. Ai, tá. Desisto. Que arro, você tá em segundo. Não, é porque eu joguei o casco vermelho no Toad. Não. Nossa, vendo na tela, fica pior ainda, não. Bro. Bro. Você perdeu pra um bebê. Não, eu falei, pá, é porque eu joguei o casco no Toad, só que caiu o raio. E daí a gente ficou todo mundo igual, sabe? Aí não adiantou nada. Então ser todo mundo igual não é bom? Não. Oi, Jorge. West Virginia. É, ó, mas aqui no Rio de Janeiro... É, eu nem falo, eu nem reclamo do calor aqui, então, ó. Aqui tá 20 graus, 24 graus, tá fresquinho. É, a Ary não acha fresquinho. É o começo da minha morte. É o começo do cozinhamento. Quer com quem competir com os 38 de ontem? É, a gente não pode reclamar, a Ary. Não dá a loucão. Você vê que é aquela coisa, quando tá frio a gente fala, né? Mas a Ary gosta do frio, então... Minha amiga Julia tá lá no intercâmbio, lá numa montanha, nossa, de West Virginia. Já pegou o dia de menos 24. Eu vi que congelou lá as cataratas, lá dos Estados Unidos, sabe? Então, não está sendo fácil. Eu vou com a Inkling... É rapaz Inkling, ó, rapariga. Quando eu falo rapariga, a minha mãe fica... Ela fica, como assim, rapariga? Porque rapariga lá no Ceará é um xingamento, basicamente. Por que eu não sei um xingamento? Não, no português de Portugal não é um xingamento, é só... É, no Brasil, né? Ah, então. É que às vezes não é em todos os lugares. Eu não vou com uma moto, porque eu sei que eu vou me ferrar. Eu vou com uma Mercedes aqui, ó. Não, mas eu vou com uma bonita. Mais bonita que a sua. Acho que assim tá bom, né? Não, clássico. Essa é a nova. Nossa, a gente vai no 200. Ah, eles botaram a sua pista. Ah, é pista da árvore. Traduziram pra pista da árvore. Maple tree. É. Quando deu 3 graus um dia desse, ela falou Hoje é dia de churrasco. Eu amo a rapariga. Uma rapariga de Mercedes. Pois a minha rapariga tem a Mercedes. Cara, tava passando a neve, né? Na TV. Minha mãe falando assim Eu jamais poderia viver num lugar assim. Com neve, com frio. Nossa. Ó, agora que tá rapidinho. Eu acho que tinha que ter um... Eu acho que você tem que ter como... Pois, eu tô vendo que essa pista é confusa, hein? Eu acho que tinha que ter como você... Tipo, um medidor, sabe? Que você puxa pro lado. A velocidade dele se... A velocidade aqui. Aí você ia poder deixar... Ah, mas aí ia... Ia quebrar o jogo totalmente, eu acho. O povo ia apelar demais. Ah, eles iam... No online, eles iam procurar tudo pra... É, é que eu acho que não tem um servidor. Você só puxa lá a partida, eu acho. É normal. Eles não iam procurar coisas. Não, você tá falando... Ai, onde que eu tô, velho? Que pista confusa. Ai, que droga. Eu também fui para onde você tá. Ai, meu Deus. Eu tinha visto um vídeo de um cara jogando essa aqui. Ele foi parar lá no mato. E aí, tem tipo uma rotatória numa parte que ninguém sabia pra onde que era pra ir. Ai, socorro. Que lugar que é esse do mundo que eu não vi? Londres? Putz. Que lugar é esse do mundo que eu não estou reconhecendo? Eu tô em primeiro? Amém. 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 Onde que eu parei? Quem sou eu? Ai, eu não tava nem enxergando. Meu Deus, que mal problema. Desaprovado. Olha isso! Por que esse bicho tá solto? Todo co... Ah, velho. Ah, pelo amor de Deus. Como é que eu ia fazer a curva ali? Doga. Ih, mordi. Isso, bate no... Não, nem tempo de eu usar a cogumela. Ai, ai. É igual o filme que vi ontem, o Velocipaster, que tinha uma prostituta que se dava direito. Ó, é um ótimo lema de vida. O que tem a ver com o Mario Kart? É a rapariga na Mercedes. Ah. A rapariga de quem? Nossa, que rapariga de carinho. Lago Bull. Eles não botaram aquele do 64, né? Do... Não. Nossa, ia ser incrível jogar no 200. Já é difícil. Gente, só porque eu fui do Donkey Kong na outra vida ali, eles já querem fazer competir com ele. Nossa, aqui ele é bem melhor. Agora vocês sabem onde você tem. Pô, essa Mercedes, ela não faz curva. Eu menti. Olha, caí no lago. No fundo do lago. Ai, cara... Nossa, nossa, tá bom. Meu Deus do céu. Ué, como é que eles fizeram essa parte embaixo d'água no original, então? Eles usavam o quê? Um gatinho? Um jet ski? Bro, o que tá acontecendo? Esse povo tá atirando, adoidado. Acho que é porque eu tô em 7, né? É que é muito tiroteio. Tiroteio. Sad. Aqui. 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 Não gostei dessa pista também, com curvas muito fechadas. No 200 não dá certo. É verdade. Aqui depende do que tá. É, a minha Mercedes não faz curva. E aí, bati neve. Nossa, é muito cega. Eu não enxerguei a banana na minha frente. E ela não faz curva. Eu vou desistir. De virar. Não sei nem quem eu sou. Onde que eu estou. Ai, por favor. Como assim? Gente, eu dei o meu melhor e fiquei em quinto. É a de ninguém, a meiuca. A meiuca é ali onde a gente tava. Onde eu estava, presa. Que daí você não consegue sair dali. Porque você leva todos os tiros na tua cara, mas você também bate nos outros. Aí você não consegue sair dali. O que é isso? 3DS. Passagens montanhosas. Eu queria ver, Johnny, o que me aguarda. Olha o Mario. Aliás, eu e o Johnny, a gente estamos assistindo o Jojo. Falta 3 episódios pra gente terminar o Stone Ocean, né? Que é a sexta temporada, né? Só que não tá fazendo sentido nenhum mais. Tipo, nenhum. Assim, eu não tô entendendo nada. Porque envolve muita coisa de física. E eu, tipo, eu não sei o que esperar. Porque aí os poderes mudam o tempo todo. Explica aí o que tá acontecendo, Johnny. Dá um resumo. Eu sei que tem um negócio da gravidade. E o Push foi pro céu. O Push é o padre. O vilão dessa temporada é um padre. E o poder dele é o centro da gravidade, basicamente. Então ele altera a gravidade do lugar que ele tá. E o stand dele, se encosta em você, você vira do avesso, onde ele encostou. Basicamente é isso. E aí, tá uma loucura. E agora ele tá indo pro espaço. Ah, meu Deus. Não, essa aqui eu gostei. Só que assim, tô em quinto de novembro. Então eu não gostei tanto. Ai, droga. Sai daqui. E se for o game, não pode atingir a gente, né? Se a gente jogou ele. É porque o casco pode. Isso me deixa invisível, né? Nossa, como que eu fui parar em Mono, velho? Dando o seu melhor. E eu estou... Ai, passei por cima. Pra mim, segundo. Ah, eu tô em quarto. Sad. Peraí, você tem um cabo pra botar aqui? Tem esse aqui, ó. É o carregador. É, mas eu uso ele pra carregar o celular. Tá, mas se ele já tá carregado, é só tirar e botar. Então, é... Essa pista eu gostava muito do Wii, né? Essa aqui, né? Nossa, o Wii tinha muitas pistas boas, icônicas. Ah, o que que rolou aqui, hein? O que que foi? Eu tô em último, velho. Ah, nossa. Nossa, eles não mudaram, não era assim. Não era assim. Agora ela tá mais bonita? Nossa, não é possível. Ou é assim, né? Não, é bem fácil cair aqui. Isso eu lembro. Imediatamente eu caio. Eu lembro disso, que os cogumelos ficam escondidos aqui. Uh, eu lembro disso. Ih, ai que legal. Era tão legal. Ah, eu ganhei, ó. Eu ganhei a bala de canhão. É que eu estava indo muito mal, aparentemente. Vira, vira. Não. Esse carro não vira, velho. Ah, velho. Não. Ah, era uma banana que eu estava segurando. Morra um. O que foi? Eu acertei nesse... Ah, tá. Eu saí toda a primeira entrada. Eu me sinto muito radical fazendo a colina rampa. Um milagre acontecer. De acabar aqui, né? Ai. O meu esforço pra não cair ali. Essa pista não foi feita por 200. Nenhuma pista foi feita por 200, eu acho. Justamente o contrário. Mano. Isso. Isso, gato. Cai lá no pinhasco. Vai. Ah. Certe alguém. Não está sendo fácil no 200, hein? Honra. Não acredito que o Mangágo me passou. Ah, o Johnny venceu essa. Certo. Que melhores momentos. Que melhores momentos? Não teve nenhum. Vai ser só porcaria, quer ver? Ah, até que foi chique isso, mas não adiantou de nada. Cadê eu caindo? Não, volta aí. Não, faz em câmera lenta, Johnny. Eu não sei também. Tenta aí, B, sei lá. Que pena. Ai, cara. As pistas do 3-dash dão saudade também. Ninguém bota a pista do Double Dash do GameCube porque não falamos do Double Dash aqui. Nossa, mas o Double Dash, não é aquele que tem duas pessoas num carro? Não era isso? É. Eu vejo que as pessoas amam esse jogo. As pessoas falam, não, porque era incrível o Double Dash. Tinha que voltar o negócio dos duas pessoas num carro. Aí eu fico, então tá, né? Nunca joguei, mas assim... Eu joguei, o meu emulador não é bom, não. Então eu não entendo as pessoas. Porque eu só jogaria gente falando bem. Se for o único Mario Kart que você jogou e foi o primeiro, aí tudo... Mas é literalmente, parece que é um jogo que eles fizeram 30 minutos, assim. E 30 minutos. É, tipo, só tem, tem tipo, jogar. E daí você joga, aí tem as pistas, aí você joga as pistas e é isso. Aí tem, ah, aí você bota dois bonecos num carro e é isso. Você bota dois bonecos num carro, é... Essa é a experiência. Qual que eu uso agora, gente? Vamos ver. Vamos dar preferência pra quem não escolheu, ou seja, todo mundo. Ó, o Todd. Vou trocar esse carro porque ele não faz curvas. Ou é o pneu que não faz curvas. Ó, assim, vamos ver se era o pneu o problema. Eu não sei a diferença dessas coisas. Tipo, se é o... Acho que é o controlo. Ah, você tá vendo? O controlo. Ah, eu não sabia que mudava. Ah, mas é bem pouquinho. Mas eu uso a nuvem porque ela é fofa. Não tem um critério pra mim. De novo, uma Mercedes. É, ó. Todd in the luxury car. Perseguição por Berlim. Perseguição por Berlim. Que isso? Qual que é o nome original da pista em inglês? Será que é Chase? Em Berlim? Eu devo ser. Que nome estranho. Tem que se esforçar pra chegar em quarto no pódio em cinquenta cilindradas. Caraca, lembrou do 64, que é impossível. Mas eu acho bom do 64, porque é muito divertido. É. Olha, ele é tão bonitinho no meu carrinho. Pirocar. Parece um Hot Wheels. Parece que eu tô no maior cartilho. Nossa, que vergonha. Vamos ver como é que é Berlim, Johnny. Se é bom ou não. Ah, parece ser bom. Não gostei. Parece ser bom, não gostei. Parece ser bom, não gostei. Ah, aqui o metrô. Uhul. Onde estou? Quem sou eu? Ela tá mudando? Não. 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 Não é que nem a de Sidney. Tá mudando? Não. Eu estou confusando. Bati no negócio. Nossa. Nossa, você viu os Toads gigantes ali no cenário? Ah, eu perdi o meu poder. Onde é que é pra ir? Ai, que ótimo. Eu não enxerguei o caminho. Ai, quem botou um carro aqui? Oh, botaram um muro de berguinha. E eu fiz uma gala aqui. É, então realmente... A Segunda Guerra Mundial é canônica no universo do Batiari. Ai, meu Deus. É, a pista tá mudando porque eu não consegui identificar nada do caminho. Essa aqui eu já tinha passado. Tui o primeiro. Que felicidade. Foi tudo uma cagada. Você viu que eu fui muito mal. Olha o muro ali, ó. Gente, o... Por que eles estão tapando o muro? Muito estranho isso. Não tem o Toad no Double Dash. Acho isso um absurdo. É porque ele é muito baixinho. Ele não conta como... Ele é meio jogador. Oh, eu lembro desse. Essa pista era boa. Esse é do Wii também, né? Do DS, né? Do DS? Mas tinha no Wii. Porque eu lembro que eu joguei no Wii. Eu não joguei nenhum de portátil. Sai daqui. Essa pista era meio complicada também, eu lembro de... Porque ela é muito grande. Aí eu lembro que... Sempre tinha um povo pegando os atalhos do além. Eu nunca entendia como. Como que funcionava. Mas... Eu não uso nada. Pra você. Eu não sei. O vernizidade de lábio não. Make- you doing this too? E aí? Não sei. O que você é? Não sei. Eu não sei. No meu Deus. Ai, é muito desesperador Esse negócio na minha cara Nossa, eu tô muito na frente Que loucura Mudou o sentido aqui Eu nem sei onde que eu tô Ui, tá ao contrário Tá ao contrário Será que eu vou encontrar alguém? Não, tem que ser muito atrasado Eu acho Bro, ficou muito legal Isso assim Só que Calma Preciso vencer primeiro Calma aí Não acaba nunca também Ai, meu Deus Não Onde que eu tô? Não, alguém me passou Não acredito Não joguei nada Pera, eu fui caçar a imagem na net e vi que tem o Todd e a Tua Dash Mas tem que desbloquear É, então Impossível Ó, reparou que os Tomp, sei lá, como escreve Caem do muro em referência que é do muro de Berlim Sim, mas será que eles estão ali porque eles querem que o muro fique? Não sei, nunca saberemos Eu nunca vou conseguir desbloquear nada desse jogo Não, do Will tinha lá o kart lá que era o kart mais difícil Não sei, você tinha que jogar no modo fantasma lá Nossa E era uma desgraça Essa aí é nova, não é? É Nunca vi, assim Nunca nem vi Esse é de Natal Que bonitinho Claro que não Dezembro é o mês de Natal Aliás, eu não vi Os panetones ficaram mais baratos já Agora que passou o Natal E os panetones estavam muito caros esse ano Ó, se é uma pista que vocês fizeram ontem Vamos julgar elas Como uma pista atual Ah, é de curtinho Achei preguiçoso Já deu a segunda volta É, mas é bonita É, bonita, mas assim Não tem graça Cadê a graça? Realmente para os fãs do Natal Ui, meu Deus Será que dá para vir aqui? Ou é impressão de mim? Dá, mas foi uma péssima ideia É, o... O Deus, o kart e o reino É só porque ele parece legal Quanto mais legal parece, pior é o cara do carro Essa é a regra do Maricard Aí você tem que usar o kart que parece um besourinho E ele é o mais poderoso de todos Quem que foi que me passou? Oh! O Mario Kart DS 3S são muito, muito bons O de Game Boy Advance eu acho bonitinho Mas nunca joguei tanto Críticas políticas da safarição no tour Ah! Então eles criaram... Então foi uma nova do tour Mas eles não colocaram o nome do tour aqui, né? Eu venci? Não Não, eu estou em primeiro na... Na colocação Bro A pista está mexendo Ai, meu Deus É mais uma... Uma... Rainbow Road Ah, eu quero jogar todas Quero que tenha todas as Rainbow Road aqui Nossa, parece ser legal Nossa, parece ser incrível A Ari mandou um vídeo que era a Rosalina pulando um pedaço da pista Da pista Da pista De tão... Balançante que ela é Nossa, essa tá boa Nossa! Ah, mas ele não me deixou ir Se você vai muito para o além Ele... Ele te... Ele quer o teu barato Ele não deixou você cair eternamente Tinha uns que deixavam você cair eternamente Assim que é bom Você nunca mais recupera daí Nossa, nos anéis Meu Deus Que coisa Como é que eu pego esse do meio? Tem um buraco Ah! Que incrível Meu Deus Meu Deus Ai, não cai de fora da pista Cai de fora da pista Ele fica no meio Nossa, o que está acontecendo? Meu Deus Tá vendo? Aquela pista do Natal Não tinha nada demais Em comparação a isso aqui, ó Ai, eu ouvi um truco de como escapar do casco azul Mas você tinha que ter um cogumelo E eu não tenho cogumelo Tinha só uma banana Ih, já... Gente, tava tão perto de acabar Essa daí você apareceu só no mês de Natal mesmo Ela não era fixa do jogo Ah, era sazonal? A de 3DS A pizza Ela tá linda Eu tive que você usar o cogumelo logo assim O cogumelo de explodiria, né? É, então É bem na hora Que daí você consegue escapar O outro item que dá pra escapar É aquela caixinha Que ela destrói também Nossa, eu gostei muito dessa Mas as Rainbow Road são tão curtas, né? Eu não achei Essa eu não achei É porque essa não... Essa não é de dar volta Ou é porque... Não é de... Ela... Acho que deu a volta, não deu? Não, acho que não Aquela que refizeram no 64 Que... Que não dava a volta Era só descer Isso quer dizer o quê? Olha ali Tu viu o Todd gigante ali? Ele só apareceu você me humilhando Eu achei que você tinha vencido Nossa, nono lugar É... É, gata Ó, Johnny A gente tem que jogar... Dá pra editar os itens Então aí vamos no Corrida Versus Tá, qual que eu uso agora, gente? A caixinha de som de PlaySom Que acorda todo mundo com pancada Daisy Agora que eu vi que o carro muda de cor O carto dourado Que, né? Tem que exibir Nossa, esse pneu acabou com o carro, né? Mas tudo bem É que esse a gente vai editar as regras aqui, ó Vamos colocar... Não, primeiro coloca 200 Aí, 100 equipas Itens personalizados Aí Sei lá, já não sei Aí, todos Pistas Escolher Aí pode ser 4 mesmo Aí, ó Agora coloca Dá pra colocar... É, então Dá pra colocar... Deixa só o cogumel dourado, Johnny Tira tudo Vamos ver o que acontece Então vamos deixar mais um Deixa os 3 cogumelos Socorro Deixa os cogumelos Não, não Deixa só os cogumelos Só os itens de mais rápido Tá Ok É aí, né? Outro dá pra você Aí vamos no Baby Park lá Qual? No Parque Bebé É no outro lado, eu acho É, acho que é esse aqui É, isso e isso Vamos personalizar É, a gente tem que deixar só a casca azul também Pra ver o que acontece Pra ver o que acontece Pra ver o que acontece Que isso não tinha de você só editar os itens Tinha, tipo, aparecer itens alucinantes Que é meio Objetivo, assim Nossa, eu já tô Eu já me dei mal Que isso Eu peguei o lugar E eu peguei o bagulho de doce, velho É porque só tem, assim, entendeu? Não, eu peguei o dourado Cara, eu dei do lugar Ai, meu Deus Preciso alcançar alguém Vamos ver Tinha que ser uma pista que dê pra cair, né? Pra ver Nossa Calma, como que? É, a gente tem que ir nessa só com o casca azul também, gente Bro Quinto Olha a velocidade que tá todo mundo ali Toda volta Isso aqui Esse aí é de sorte Vamos ver Essa daí é do double dash A velocidade dessa corrida, meu Deus Ah, vamos do 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 F0 Ai, legal As pistas que dá pra só chegar no final Quem chega primeiro É legal, né? É, dá pra gente fazer um Tem aquela da montanha E tem a da estrela também Chique Tava Lembra que a gente Não sei se tava lá A gente jogou o F0 esses dias E a gente foi nessa pista, né? Ai eu pensei Nossa, mas tá diferente Do que eu lembrava do Mario Kart Tanto que aquela que era original, né? Aqui é quem vai mais rápido É a corrida do verdade, ó Vamos lá Viva o Kato! Não, eu percebi o que eu acho Não 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 Boa! Nossa, eu só vejo você indo para um lado e para o outro, assim. É, só dava o testemunho de descer. Tem que ser de descer também. Nossa, Johnny, eu não consegui deixar contestado, vai muito rápido. Não, mas... Ah, não é você que tem primeiro? Quem que eu estava olhando, então? É o clone. Ah, é o... não dá para ver. Nossa, era Isabelle? Achei que era o Johnny. É porque eu caí para fora do mapa. Isabelle está indo muito rápido, velho. Nossa, era um foguete. Meu Deus. Ó, vou pegar um lanche e já volto. É isso. Sobre isso. Ó, vai na... Na... Essa aí, da 64 aí. É. Ou no vulgão resingão também. Vamos no vulgão. É, todo mundo vai cair. Essa também, né? Aquela pista do dragão lá, sabe? Não lembra. Ah, tem uma do Bowser, que é muito ruim no 200 também. Do dourado. Acho muito chique. Aliás, Ari, você já assistiu o ruído das blogueiras essa semana? Jorge também, não sei. Alguém assistiu? Eu não assisti ainda. Aí eu tomei um spoiler. Mas foi um spoiler do bem. Que a... A Sarabica saiu. Então... Fiquei satisfeita, Luque. Nhoho! Só que eu não assisti ainda. Ai, merda. Que isso? Não! Não! Que absurdo! Não! Nossa, ele é muito irritante. Fica gritando. Uou! A Deise não é. Não, é. A Deise é perfeita. É. A Deise é irritante. Cara, eu sabia um monte de cogumela. Tinha que ser só o dourado mesmo. Pra ser justo, então. Eu vi o corrida. Tem opinião controversa, talvez. É, então. Eu preciso assistir. Tô atrasada. E... Mas não tem mais pista pra gente jogar aqui? Não, já fez todas. Eu tô falando que é rápido? Ah, essa aqui. É, vai dar super certo. Mas eu vi que eles já bateram recorde de voto. De um milhão de votos em 24 horas. E eu, nossa. Tô tão emocionante assim. Nossa. Gente, tá indo muito rápido. Acho que a gente deve deixar só o cogumel dourado, Joanie. Realmente. Sentindo que isso desequilibra demais. É, a Isabelle tá lá na... Já venceu, entendeu? Ela tá lá... Tá, eu cansei mais ou menos. Mas é, você alcançou ela e eu não. Cara, não veio dourado nenhuma vez pra mim. Que isso? É, ela pegou todos os braços. Você pegou os meus dourados. Nossa, o violino tá muito agitado. Nossa. Você quer ver o replay? Ela literalmente parece ser uma mosca, velho. Vendo pro lado do outro. Vai, vê melhor os momentos. Ah, não apareceu direito, ó. Ah, tinha que ver... Tinha que ser outro ângulo. Pensa na minha perspectiva. Sacanagem. O Joanie vai a fundo no negócio. É, não vai enrolar. E essa tal de GK, eu descobri essa mulher ontem, estou horrorizada. Será que é porque o pessoal da Globo criticou ela? Que teve essa polêmica, né? Só que eu acho que... Foi meio pesado, assim. Você viu o negócio da GK, Joanie? Eu só vi um negócio lá do Fabio Porchat com ela. Então, foi... Ela falou que foi estranha lá a entrevista, alguma coisa assim. Não, é que ela foi no Lady Knight da Taverneck, né? E ela passou vergonha lá. E aí, daí, nessa premiação da Globo... Ah, escolham aí outro personagem, gente. Aí, nessa premiação da Globo, o Porchat criticou ela, né? Acho que não sei se foi na premiação, ou sei lá onde que foi. O Porchat fez uma piada lá, falando que... Ah, nem o Jo ia querer entrevistar ela. E por isso ele, tipo, morreu antes disso acontecer, entendeu? Porque eu acho meio pesado falar isso, entendeu? Meio bastante, assim. Meio errado, até. Aí... Aí o... A Tatá também, de novo, fez piada com ela. E o Paulo Vieira também. E aí, todo mundo ficou tirando com a cara dela, assim, sabe? Aí, foi isso que aconteceu, basicamente. Acho que vou botar uma moto. Aqui tá... Essa é uma... Isso não é uma moto, né? Mas é, é que, assim, também... Ela é podre de rica também, né? Tem essa... Ela dá aquela festa lá que gasta 15 milhões de reais de uma vez, assim. Mas também ganha muito dinheiro, né? Então, né? Tem essa coisa dela de... Da moda, né? De não sei o quê, mas... Sei lá, meio estranho. Até o final de 2023 vai ter tudo, ó. Calma aí, acabou as quatro pistas? Ou tem mais uma pra ir? Acabou. A gente não tem que mudar lá a configuração? Calma. Agora coloca só o... A... A... Só o casco azul. Não, só o casco azul. Só pra ver o que acontece, vamos. Ah. Não, vamos no Parque Bebé de novo. Porque lá é mais fácil de mudar quem tá em primeiro lugar. Daí a gente vai nas outras. Eu vi a piada. O Fábio Perchá falou mais na entonação de o Jô. Não tankaria a GK do que ainda bem que o Jô morreu antes da GK. É, mas mesmo assim, você não pode fazer uma piada envolvendo a morte de alguém, entendeu? E isso era um sonho da GK, né? Ter a ser entrevistada pelo Jô. Aí isso mexeu na ferida dela, né? Assim. Então... Complicado. É óbvio que ele não ia querer dizer, assim, Nossa, que bom que ele morreu. Não foi isso. Mas também falar, ai... Tem que falar... Nossa, que que que... Por que que eu tô levando na cabeça se eu nem tô em primeiro? Ai, meu Deus. Ai, tá. Agora eu... I'm in danger o tempo todo. Que que... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bro. Ai, eu levei na bunda ainda, ai socorro Não sei nem pra onde ir, assim, pra desviar Ai, eu que to, que bom Mano, nossa, ai ai Ah, e a outra polêmica dela foi na gravação também do filme Não tinha um filme que ela tava gravando Que ela foi arrogante com as pessoas Eu sei, assim, ela com certeza não é a melhor pessoa do mundo E é uma milionária, né É o Johnny que tá controlando aqui É, umas 30 polêmicas E ela adora a marca Balenciaga, né Kelly chegou ali É, e a Balenciaga também foi cancelada, né Ai, meu Deus Eles tão envolvidos em polêmica, tipo A ver com Abuso infantil, sabe Filofilia E é uma marca que já Meio que É bem polêmica já Por outras coisas, assim Tipo, que nem Ah, eles lançaram um chinelo lá Que é caríssimo Que ele é Parece que Foi feito de garrafa pet Sabe, alguma coisa assim Tipo Coisas que Que as pessoas fariam Quando elas não têm condições De comprar um sapato, né Aí eles fizeram um assim Só que vende por Tipo Um monte de dinheiro Tipo, sei lá Mais de mil reais Num negócio assim, sabe E aí Tem umas coisas bem questionáveis Assim Em questão de De moda Ih, fui pra fora Isso Aí Essa polêmica da Balenciaga Saiu na mesma época Que a de Kate Estou sendo cancelada Por causa do Lady Knight E o negócio do filme E saiu o episódio Do Cuida das Blogueiras Que ela era convidada E ela estava com Toda a roupa da Balenciaga Assim Tipo Mó complicado E aí tem gente Que só não Tipo, não critica ela Não expõe ela Porque Quer ir E ser convidado Pra farofa, né Pra festa dela Que é a festa De aniversário dela, né Gente Tipo, leva 30 na cabela Tô vendo só Umas mortes Horríveis O tempo todo Só tem morte Será que Essa coisa Do Toy Story Que os brinquedos Têm vida Se aplica A videogame também Tipo Que nem a história Do Detona Ralph Tipo, eles têm vida De verdade E a gente Só tá sacaneando Com eles Meu Deus Quero me envolver Em polêmicas Minha amiga Viu esse filme dela E achou péssimo Ai, eu vi A propaganda Ai, eu nem sei É uma comédia De Natal, não é? Era uma comédia De Natal, eu acho E antes do É, porque era assim Era um filme Eu vi o trailer Com a minha mãe Que a gente tava Não Não, vamos trocar Os poderes Tá bom O Johnny cansou De apanhar É, o que combinações Podemos criar Aí, eu achei muito Qualquer coisa O trailer do filme Tipo, é bem Parece que o trailer Contou É, só raio Ele sugeriu Agora Cara, você tinha A cara A gente tem que fazer Só estrela Vamos botar raio E estrela Ah, é porque Um é imune ao outro, né? Ih, vai ser bem Desbalanceado Quer ver? Ah, acho que não Talvez É, pode ser Queremos criar Inimizades com o Johnny Ó, aí antes do Fábio puxar Acharam que a palavra De que era só Um programa de Play Heter Que gostoso Porque o Johnny Tá falando Que eu vou ver No assédio Ah, é Esse negócio Do assédio Rolou Mas expulsaram A cara de lá Nossa, rola De tudo lá Nesse lugar É, e quem ganhou A prova Fez uma roupa Com referência Do estado masoquista É, então Ih, que ótimo Bosta Bro, não Dá pra jogar Dá pra jogar É porque Quando alguém Pega os poderes Aí complica Entendeu Por isso Que a do parque BB é bom Porque os poderes Estão sempre ali Entendeu Alerta o tempo todo Eu sei que quando Tava rolando O negócio Da festa Dela É Ah, eu Achei tão Tão estranho Assim Essa coisa De você Fazer uma festa Enorme Convidar um monte De gente Influenciadores Pessoas da mídia Até pagar Pra eles irem No que eu já tinha Um avião Particular Pra eles Não era nem um jatinho Era um avião Tipo um avião Que ela alugou Pra isso Assim basicamente Adesivou o avião Dizendo que era Pra festa É Contratou um monte De cantor famoso Deixou todo Tipo Fechou lá O resort Lá Sabe É muito dinheiro Envolvido nisso Assim Tipo demais É uma coisa absurda Que eu fico Não entra na minha cabeça E é uma festa Tipo Pra as pessoas Ficarem bem doidonas Ficarem bem Assim É uma festa De aniversário De proporções Enormes Sabe É tanto luxo Assim É uma coisa Não me entra Muito na cabeça E o povo ama Quem vai adora Porque é tudo pago Você se diverte Sabe É uma coisa assim Né Né Johnny Dizendo que 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 Ah é, deixa eu contar do livro que eu tô lendo Que é o último livro do Ana também Que eu estou lendo Que é... Eu falei que era sobre essa menina Que ela é uma princesa Só que aí O irmão mais velho dela morre E agora Ela que é herdeira do trono E ela que é regente Agora ela assume o papel de regente Mesmo tendo 17 anos E assim, não tendo Experiência nenhuma com nada disso Porque ela não foi treinada pra isso Quem foi, foi o irmão dela Nossa, o que aconteceu aqui? Aí É bem legal Porque o livro é mais sobre intrigas políticas Assim, tipo Ela entendendo Tipo Ah, ela descobrindo que o governo é corrupto Quem que matou o irmão dela Coisas assim Aí Ela tem que tomar muito cuidado com o que ela faz Porque as pessoas vão ficar bravas E podem tentar matar ela também Então é bem Tenso Nesse sentido Nossa E aí E aí, Johnny Se sentiu Ajudado Com ação dinâmica É o centésimo E é bem gostosinho de ler Assim, só A única coisa que a Que tá acontecendo É que assim Tem um cara Que é o assessor político Que é o Antônio Aí o Antônio Ele era Quem o pai dela Ia escolher pra ser o regente Porque ele é mais velho Tem mais experiência E tem, sei lá 25 anos Não é Tipo Mas enfim Aí ela escuta Ele falando mal dela Assim No telefone Pro pai dele Falando assim Ah, é porque ela Só tem 17 anos Porque ela não entende nada A gente Vai conseguir controlar ela De boas Assim, sabe Aí ela escuta isso E fica Muito brava Porque ela fica Nossa, tipo Ninguém confia na minha capacidade E aí como ele vai trabalhar com ela Ela já fica desconfiada dele Assim Tipo Como assim Sabe Como que você fala Essas coisas assim De mim, né Aí ele pede desculpas Faz lá Um desagrado pra ela Pra ela perdoar ele Daí ela perdoa Acaba perdoando Ver que ele Na verdade ele é confiável E não sei o que Mas eu Nessa hora Eu já fiquei assim Nossa, esse cara Tá tramando alguma coisa Eu já fiquei assim Mas aí Ele começa a seduzir ela E aí eu fiquei Ah não 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 pode ser Você não pode cair nessa Garota Acorde Aí realmente Tipo Ele fica meio que Distraindo ela E atrapalha Porque Sei lá Ela foi lá Falar com ele Sobre um assunto De política Aí ele vai lá E agarra ela Pra beijar ela Aí eu fico Não, garota Ela esquece O que ela tava fazendo antes Aí eu fico Não Você tem que entender Você não pode confiar nele Sabe Fora que Ele tem 25 Ela tem 17 O que eu achei meio Questionável Entendeu Aí já tentaram Matar outra pessoa No livro Aí eu Meu Deus E ó Pequenininho Com a estrela Eu podia jogar Sempre assim Tá bem mais tranquilo Juninho Bem mais fácil A estrela e raio É porque eu tô em primeiro Né Porque daí Fica fácil manter Tipo Você tá em primeiro E ganha estrela Não é justo E se for só o O Não deixar só a banana Só a banana Eu pensei em Deixar só o O O bullet bill Mas daí Ninguém vai jogar É Não ia ter corrido Nossa O Hero Gas No Brasileiro É exatamente isso Ai Só de lembrar Fico chateado Com esse episódio Mas é isso O povo gosta Carina É isso que dá Ficar vendo Essas coisas Ah Eu sei Fazer o que Por que você escolheu essa A gente tem que ir no vulcão Então A gente não ia trocar O que Eu não sabia Eu não falei pra trocar Eu falei É A gente podia trocar Mas falei pra trocar Eu nem sou pra trocar Ih Ah Eu queria quebrar As leis da física Nesse jogo aqui Será que ele consegue Dar um lit Ai Eu falei Ah Eu falei Eu não tô Eu falei Não estou Ab 14 Eu achei que esse é do 64, não é assim? Não, acho que não tem do 64. Tem, mas não é assim. Por isso que eu perco, é porque você escolheu essa. E tão aleatório. Podia ser uma 14, em vez da estrela. Oh, não. Ih, aquela pessoa caiu na quina ali. Era você? Sacanagem. A Miriam me disse que ela tá quase ganhando a aposta da leitura. Na verdade, ela tá ganhando, mas a Nath tá alcançando ela. Ela tá lendo muito. E a Camille tá cansada de ler. Ela já está meio cansada, assim. Ó, gostei. Até que foi bem. Depois pega a pisadizada onde tem Rupees no lugar de moedas. Ó, podemos. Tá, vamos editar pra... Para o quê? Tá, agora eu vou escolher o quê? Tanuki! Troquei pra outro Splatoon. O que que era pra colocar mesmo? Era só... Era só a banana? Nossa. É, é só a banana. Tá, vamos botar a desculpa. Banana é isso aqui. Não, mas ela é muito mais competitiva que a Camille, eu acho. Porque ela tem sangue nos olhos. Essa menina. E ela tá lendo um livro super ruim. Mas ela terminou de ler, deu uma estrela. Só pra contar como leitura. Porque se você abandona o livro, ele não conta como lido. Meu Deus. Receba. Nossa, basta só pra uma pessoa pegar o... A Lulinha lá que... Já vai ferrar com todo mundo, né? A Lulinha é rara. Ah, ela é rara. É, se deixar só a Lulinha, aí ninguém ia enxergar nada, né? A pista toda. E você, tipo, vamos ver quem termina primeiro e chega até o final, né? Porque não vai dar pra ver nada. Ah, eu acho que ele pega por... Deve ter um sistema de raridade. Eu achei que ele ia de raridade igualmente. É, ali ainda deixa... Ah, a banana é mais... Mais comum. A banana é só a Lulinha, mas eu não peguei nenhuma de três. Oh, peguei várias aqui. É, eu peguei nenhuma de três. É que nem quando tinha os dois cogumelos, eu não peguei nenhum dourado, quase. Bro. Não. Tinha que botar só a Lula de olho, eu acho. Na próxima. Ai, meu Deus. As bananas até que estão fáceis de escorrer, de desviar. Eu acho que tem que ser tipo dois só. Porque o três, aí ele fica assim. Então, agora... É... Mas é porque eu tinha em nenhum lugar. Vai ser oito. Fazer um tempo na Lula. Ihuuu! Oh, não! É, mas quando tem... Tô só torcendo. Ixi! De na frente. Ai, eu liberei. Ah, quando tem rampa, libera, né? Esqueci disso. Quando tem turbo. É. Ele limpa. Ah, não acredito. Pô, surgiu do nada o Shagai. Será que é melhor voltar e tirar a bananinha e deixar só a de três? É. Faz isso. Ou deixa só a Lula. Ah, mas é... A gente não vai ver nada. Exatamente. Não, mas essa é a ideia. A ideia é bagunçar. As infinitas possibilidades. É, ó. Deixa só a Lula, gente. A gente vai pelo menos uma, assim. Uma pista que dê pra cair bastante, vai. Ah, a Stradar... Não, calma. Não, calma. Vai virando. Deixa eu ver as outras. Nossa, essa é boa. Isso, essa aí é boa. Essa aí é a pior de tudo. Ai, ai. Tinha que ir no parque bebê com as bananas, Johnny. Só que... Quem... Ah... Os bosses eles falam, mas eles não usam. Ué, eu usei a minha, não consegui. Não, não. Tem um milhão de... Lula, você tá ligado com as caras. Ai. Bro. E aí, você não tem nem... Um boost pra tirar a Luzinha. Tirei. Só quem jogou é que não vai ter a... Na cara. Eu acho que quem tá atrás também não recebe, né? Quem tá atrás de você não recebe, não? Ou recebe? É, todo mundo recebe. Desse jeito não tem nem que saber, tira. Bro. Bro. O que que é que não? Passa. Décimo lugar. Gente, impossível. Ah, mas será que os compradores estão em vantagem? Porque eles sabem onde tá a pista? É, eles sabem. Tinha que jogar isso aqui no online. Daí essa não... Ah. Eles sabem. Eles não vão pra ir da pista mesmo. A gente vai... Entendi. Tem isso também. Tem que ser uma coisa mais direta. Tipo, casco vermelho. Também. É, isso prejudicou a gente. Só pode casco vermelho. Nossa, eu fiquei em último. Deu tudo errado. Pois é. Pois é. O que que você esperava? Não, eu esperava exatamente isso. Eu queria ver o que acontecia. Essa é a graça. Tá, pode sair então. Tá, agora você escolhe. Eu escolhi esse. Agora você escolhe a desgraça. E aí? Da internet? No YouTube? É... Gabriel Freitas. Eu acho. Eu acho. Não sei. Ah, isso que é em frente. Hum, é isso aqui? Deixa eu trocar esse. Tá, ó. Fechar. Só a nata. A nata. Aí vai vir só casco verde, Johnny. Na lógica da banana. É, mas ó. São dois vermelhos. Pode não aparecer. E esse verde não é ruim também. Tem que ser uma pista bem fechada pra quicar. É, então. A gente só quer... Aquela do 64 do Wario é bem fechada. Também é bom pra tacar casco. Tá no que bêbado. Eu acho que não vai ter moeda, né? Ah, não. Tem ali, ó. As rupees. As rupees. Se quiser, a moeda só não vem no poder dele. Que socorro. Não, 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 não. Vai, Gui, vai! Não foi Ai, que assim Tem que ir de novo nas pistas da DLC pra ir pitir Eu só vou fazer mais pistas Tão bom Cara, você tá falando que você tá aí primeiro É Wow Deu uma bugada aqui Ai, eu sonhei com Zelda Você acredita? Com o Tears of the Kingdom Sonhei que Eles lançaram tipo um trailer novo Que tinha um pouco Dreamplay, assim E tinha umas torres bem altas E podia voar E... Só que aí no chão os monstros eram muito perigosos Tipo, era mais seguro ele ficar em lugares mais altos Assim, preparado assim Ai, meu Deus Não me coma Eu tô imprimendo Terem soluções muito específicas Divertidamente, a gente dela já renderizou Ai, eu já tive... Gente, eu já tive uns sonhos Que é tipo, dava um filme completo Assim, começo e meio fim Uma loucura Já não, Johnny? Às vezes Tem uns sonhos que eles ficam voltando Eles ficam voltando? É Tipo, sei lá A última vez foi Sei lá Uns três meses Daí ele volta Eu sempre tinha um sonho Que eu tava Sendo perseguida No mesmo lugar Peguem snacks pra você Johnny, você tem comida? Não Como não? Você tinha um monte lá Você tem sim, Johnny Você tem que dividir Ah, eu tenho Você tem Eu comprei um hoje Lá no atacadão Comprei aquele recheadinho Vou lá pegar Johnny, você que controla aqui, ó Fale no microfone E aí, chat O que vocês têm feito Nas férias? Eu não sei se é férias pra vocês Mas o que vocês têm feito Nesse final de ano? Me falem Não tô achando A do VAR Vai, não filmou? Só tinha uma Fazendo festas E visitando amigos Hum Mas você fez festa Na sua casa? Como é que é? É a farofa Desde que? Caseira? Hum Pegou O recheadinho De brigadeiro O que é mal do que? E aí, mesmo Deixa eu ver se tem Eu sou um surto coletivo Acho que não tem, Johnny Eu juro que tinha Você sonhou com isso, então Não Você quer abrir o Mario Kart normal Pra jogar Do 64? Hum Deixa eu escolher a pista Tá, vai essa, então Você já escolheu Só se for a farofa Crente Você viu que na farofa da GK Tem um Dark room lá? Não sei Que bom que você não sabe o que é isso Porque eu não quero explicar É um quarto escuro É um quarto escuro Com coisas dentro Um Battle Royale Bom, Johnny Eu bati na tua bunda E ela até que ficou pra trás Nossa Nossa É pesadelo Esse aqui Como que eu consegui Esses cascos Esses Esses cascos Ai, você tá em primeiro Safado Tá tranquilo Ai, Johnny É nessa Os olhos precisavam Do casco azul Dei na minha Será que não? Eu ia ter as regras De porcentagem Daí Pro casco azul Por favor Não atire em mim Estou desprotegida É porque você venceu, né? Nossa, errei O mapa é assim Porque ele é cheio de curva E daí eu acho que os cascos Eles não vai todos os cascos É mais difícil Mas como se eu tem casco Daí quando vai Quer trocar? Na regra? Uhum Essa ficou boa É tipo lançar missão Nos outros Quero uma que dê pra ver a bunda Ó, a bunda do vario O pozão Ah, vamos Hum Isso foi só o oito Não, né? É o oito Qual que era o nome desse oito mesmo? Do infinito? Ah, isso Fita de não sei lá o que Brummer Sei lá, não lembro o nome Oito Oito É pra deixar o oito e o bumerangue Nossa, acho que no oito Vem bumerangue, não vem? Ah, eu vou deixar Vamos deixar só o oito, vai Ué, botou o cogumelo Ficou sozinho? Ele não deixa Sacanagem Por que que ele não deixa? Ah, o oito e o... Ele fica botando o cogumelo Não deixa só o oito Então só vai... Mas vai aparecer só o cogumelo É Então, muda lá Tira o oito, então Só coisa de atirar de novo Não, esse você tem que atirar Tem que mirar, né? Tá Nossa Nossa Quero uma que dê pra ver a bunda Mas é triste, porque parece que diminuíram a bunda dele Pra mim tá maior até Tá maior? Não, mas lembra que reclamaram que saiu aquele... Oh, é... Parece muito grande, acho que era mentira, então, que diminuíram a bunda É, não, mas lembra que quando saiu o cartaz do filme do Mario, falaram Cadê a bunda do Mario, não sei o quê Aí eles estavam usando uma foto pra comparar ele com bunda Mas era mentira aquilo lá, que não era assim Não era daquele jeito, não Eles pegaram do Odyssey Não era tão propusoso assim, não Não sei, sobreviva Nossa, eu só fui perceber o que tava acontecendo Quando você terminou a salada Aí meu cérebro começou a processar Eu tô muito natal, acho que eu também nem sei Ó, dei uma... um corte ali Ai, ninguém colocou um tibio aqui Pô, dois, assim, fica difícil, hein Ai, dor Nossa, essa pior pista foi Descobriu Cara, nem parece que tá no 200 Eu tô indo tão devagar Será que ele é pesadão? Não, é As pistas As pistas são longas Cumpridas Como que eu tô em segunda, não? Tô entendendo Nossa Não estou mais Cadê o meu Bullet Bill? Cadê o... Mas não por muito tempo Eu não consigo virar aqui, velho Ai Taco Por isso que eu falei que eu não sei como eu tava em segunda Porque eu não sei Eu tava indo tão mal Ó, como que eu tô em primeiro? Eu não fiz nada Gente, quando eu... As pistas com os poderes tudo equilibradinho É muito difícil ficar em primeiro E agora consegue do nada Ó lá, me ajudou muito Ainda foi na tua frente Ai, meu Deus Ó, deixa só fantasmas Daí os fantasmas vão roubar fantasmas Que vão roubar fantasmas E o jogo vai virar uma usina nuclear Cheirando energia sustentável Ai, meu Deus O Mário Rabudan Ó Ah, essa é mais aberta, né? Ou não? É mais aberta Você quer que seja mais aberta? Hum Eu botei o fantasma Eu botei o fantasma Eu botei o fantasma Eu botei o fantasma A gente tinha que ir nos DLC, Johnny Não nessa Ah, mas faz tempo Mas eu já esqueci como é que era as pistas de DLC De novo Eu nem tava mirando em ninguém Eu sou inocente Ai, tchau Ah, mas não durou muito Foi muito tchau Nossa, ficou porque eu fui pra fora aqui Ai, ai Tem 30 coisas Tô te vendo, Johnny Nossa, que bad Ué, mas não era pro Coisa voltar na nossa mão? É Ele não tá voltando pra mim Acho que é porque a gente tá indo Tá indo muito rápido? É Nossa, ele usou duas vezes Ele quebrou Não, mas se ele acerta alguém Ele deveria voltar ainda Não deveria? Ou não? Sim, é que eu vou voltar Várias vezes Só que como a gente tem aqui na frente Ele quebra mais rápido Ah Nossa, que sacanagem, hein Isso aqui Nossa, ele foi tão longe Mesmo assim não alcancei Quem tá em primeiro, né? Preciso de mais poderes Eu acho que tá assim Ele tem que aparecer, gente Na hora que vai aparecer o poder Tem que aparecer Não tem não Nossa, quase Quase que não dá Tá, Johnny Vamos nas pistas da DLC De novo e a gente encerra hoje Que tal Gostei dessa configuração Tacar coisas Não, tá bom Da pedra ali Vamos no lago boa Vamos no lago boa Ih, tá grudando na cadeira Ai, o ruim do verão é isso É que você gruda Tua pele gruda Tudo nas coisas de couro É, só tem a gente É, só tem a gente Eu também não É Mas eu não passei no poder Eu passei no poder Ou não Que isso Ele não voltou Nossa No Nossa Nossa Estou ficando pra trás Não estou conseguindo lidar Bro Eu só vejo os foguetes Ah, o foguete ajuda muito Se você ficar muito pra trás Aí ele dá uma mãozinha Pra te ajudar Só que você não pode pegar ele Agora foi a minha vez Mas todo mundo pegou também É, eu acho que esse daqui é mais Ah, ele terminou por mim Eu acho que esse é mais Suabilidade na pista Configuração E daí Aí Quando você tá no meio Você só taca as coisas Hum Eu vou mais uma dessa Eu acho A do pinball Era legal também Ah, eu sou a tartaruga verde Ah, essa tartaruga também Essa é boa aqui Errei Ah, voltou pra mim Eu vou rotear ainda Meu Deus Não Morra um É que tá engraçado É que tá engraçado E... Apropelei alguém Amém Johnny Ah, você tava lá em último Achei que você tava em segundo Jurei pra você Quem que é que tá em segundo Errei Fiz a curva errada É, não tem como não bater no dos antes aqui Meu Deus Tem uns três Um atrás de um Saiam de perto de mim Ah, eu não sofri Pelo menos isso É, vamos trocar então O que mais faltou? É, a gente nunca foi quatro A gente foi quatro Dessa vez Ih Sobrou o que agora? Dá pra ir com a piranha plant Só que tá Vou com a toadete Ia-hoo Ia-hoo Deixa eu ver Piranha Mas não dá na mesma daí? Não É que aí umas pessoas vão ficar sem a piranha daí Johnny Johnny, whatever Mas você gostou das pistas da DLC? Eu acho que as do tour Tipo, essas de cidade Elas não são tão interessantes Assim Ah, eu acho muito confuso Não dá pra entender o que é pista e o que não é Sabe, tipo Na vida real faz sentido Mas assim Numa corrida Kart Eu acho que é mais complicado Nossa Tava invisível Era só o piranha plant Vendo comenta Indo em alta velocidade Nossa Ai meu Deus Ela roubeu Nossa Ela me trouxe no caso E não roubou nada Ele fala que você encontrou um cogumelo Só que não existe Sério? Nossa Tá rindo porque você tá em primeira Vou botar o bullet build Aí eu quis ver Ah, então o fantasma Às vezes ele dá um cogumelo Então E sim Será que ele traz cogumelo Porque não tem nada pra roubar? Porque alguém invisível de novo É, o fantasma Trouxe um fantasma Tá roubando Ai, socorro Ui, tem um bicho ali Ternilongo Cadê o final da pista, velho? Linha de chegada Ah, ele chegou a um cogumelo Viu? Ó Não era uma ilusão Não, mas ele me trolou Porque apareceu o cogumelo E daí sumiu E daí ele riu da minha cara Ah, tem que ficar tranquilo Vai nada, lua Juni Vai 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 É, vai Persiguação por Belim Vai Aham E o nome É o muro Que tem os tromps lá O tompe Como é que fala o negócio? Tompe Sei lá Ah, olha O tompe Nossa, que pneu estranho Não peguei nenhum Nossa, assassinato Porra Não posso rir dos outros Ai, tô indo pro lado errado Nossa, hoje que eu vi alguém usando o fantasma E a piranha Não Não Isso que eu disse E aí parece que a piranha aqui tá indo Sozinha É muito bom Ai Nossa É que as vezes o fantasma Ele tá roubando de você Também Ai Ai, eu assisti só mais um episódio De cobra De cobra cai Mas parece que a gente Eu vou ter que esperar Pra assistir mais Porque Meu pai quer assistir De novo E o Johnny quer ver também, né Johnny Aí eu vou esperar Pra ver Vai demorar mais Pra assistir Daí depende de todo O nosso Sair disposto Daquela confusão Nossa Eu tô muito pra trás Que isso Vai, vai, vai Nossa Fracassos Você quer ir mais uma? Tá bom Ah, pra mim tá bom Você quer ir mais uma? Não Então vamos mais uma E daí acabou Vamos mais uma É, ó Assiste também, Johnny É do do balacopaco É, eu tava assistindo O final do episódio Aí o Johnny tava assistindo Comigo Parece que você gostou, né Johnny Foi bem o episódio Que o, o cara Ele, o cara O Johnny O nome dele é Johnny também É, ele tava Insultando o menino Que tem o, o Aquela cicatriz no lábio, né Tava xingando ele Não sei o que Aí ele falou assim Ó, você tem que Fazer alguma coisa Pra chamar atenção E tirar a atenção Do teu lábio Senão você vai ser Sempre conhecido por isso, né Só que ele falou isso Da pior maneira possível Pra ele, assim Tipo Era até um É um conselho bom Mas assim O jeito que ele entregou Foi horrível, né Ai, eu podia Ai, eu podia parar lá embaixo Ia ser tão legal Pô É, o do lado Leporina Aí Aí ele volta Com o Moicano Quer dizer que Meu Deus Onde que eu tô, velho Tô Muito confusa Tô em última Johnny Tem que botar O bootbill Tem um cogumelo No meio da pista No meio da pista Não tem necessidade Não tem necessidade De ele ser cruel, né Bro Tudo errado Tô em décimo Eu sabia que você pode ficar apertando O botão da piranha Que eu caí Eu sei Mas aí Ela não morde os outros Sim, mas não tem Linho, não Às vezes tem Ó, eu estou 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 sozinha Certo É, ó Uma hora ele vai pagar o preço por isso Aí o personagem se transforma É, então E aí Ele lembra que ele era que nem esses meninos Entendeu É isso Eu achei interessante Só que ele ainda Ah, eu não peço desculpas Por ter insultado todos vocês Mas, né Então Chega, Johnny Tá bom Tá bom Mas é isso aí, gente Agora a gente vai encerrando a live Que a gente tem que jantar E assistir Jojo E aí depois começar a cobrar caia Mas não ao mesmo tempo Então Essa vai ser a última live do ano Última live do ano Última live do ano Então Feliz ano novo Adiantado Todo mundo E aí semana que vem No ano que vem No ano que vem A gente vai Ter live de Okami E Zelda Ocarina of Time Tchau André Tchau todo mundo Que apareceu Tchau pessoal Boa noite Até ano que vem Até ano que vem Feliz 2022 A gente se vê daqui a um ano Tchau, tchau 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 Tchau